Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente aí pra vocês, que é o básico da introdução para jogar jogos Battle Royale ou Creative Destruction, né? Hoje eu irei apresentar pra vocês que ainda não jogaram Creative Destruction ou outros jogos do gênero Battle Royale, eu irei apresentar as funcionalidades da página inicial do game, tá? Tudo que for interessante pra vocês eu irei apresentar. Irei apresentar também como vocês irão jogar este incrível game aí, tá? Se você que ainda tá com vontade, mas tá com receio, será que eu jogo, será que eu não jogo? Então nesse vídeo aí eu vou tirar algumas dúvidas de vocês aí e vou apresentar o game melhor pra vocês, beleza? Então é isso aí, vamos começar aqui pela engrenagenzinha. Nessa engrenagem aqui você tem acesso às opções do game. Clicando aqui você tem a opção modo tela inteira, se eu desmarcar ela fica em janela, se eu marcar ela fica em tela cheia. Aqui temos opções gráficas, né? Se o seu computador não tiver uma placa de vídeo com desempenho mais alto, recomendo você deixar no normal ou baixo, né? Se você tiver uma plaquinha de vídeo, aí de até 1GB de memória, né? Você pode colocar no alto ou talvez no ultra. Aqui a taxa de quadros, galera, é em relação à fluência do jogo, quanto que o jogo flui, né? Melhor, se você colocar uma taxa de quadros baixa, o jogo irá travar pra você. Então, essa taxa de quadros sempre deixe no máximo, né? O seu computador vai definir automaticamente o máximo que ele vai conseguir. Então, não limite a sua taxa de quadros, o seu FPS. Deixe aqui em ultra, tá? Ou seja, você não vai mexer aqui, vai deixar sempre em ultra. Apenas nos gráficos você pode abaixar, colocar normal, alto ou ultra. Beleza. Aqui você pode deixar, ocultar a interface de combinação ou não. Aqui é o modo primeira pessoa. Opções de pareamento, só líder. Aqui seria como as pessoas se conectam com você em grupo, tá? Qualquer uma pessoa entra, só amigos e aliados, impedir todos, aceitar tudo automaticamente. Você deixa aqui qualquer uma mesmo, por padrão. Assistindo, permitir assistir. Essa opção irá permitir que outras pessoas possam assistir suas partidas. Lembrando que mesmo que elas assistam suas partidas, ainda haverá delay, tá? Para quem está assistindo. Aqui neste botão, você pode selecionar mudar idioma e trocar para qualquer outro desses idiomas aí que você esteja mais acostumado, ok? E aqui, caso você não tenha gostado das opções que você configurou, você pode voltar para o padrão do game, ok? Vamos aqui na aba controle. Temos aqui dois modos. Você pode habilitar o modo 2 ou o modo 1, tá? Aqui seria basicamente as teclas pré-definidas do game, que você pode também reconfigurar, né? Como avanço, esquerda, pular, correr. Isso aqui vai de acordo com a sua jogabilidade, né? Então vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem. Uma coisa extremamente interessante é associar uma tecla para janela ou tela cheia. Eu associei a F5. Então, sempre quando eu abro o jogo, eu aperto F5 e ele já fica em tela cheia para mim, beleza? No de mais aí, vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem. Para ligar o microfone, você pode alterar a tecla que vem por padrão Y também, para ativar o seu alto-falante, né? Que seria o seu... escutar os outros amigos ou inimigos. Você aperta o T e pode modificar do jeito que vocês quiserem, tá? Agora aqui em TG, seria recolhimento de armas e munições automático. Eu recomendo deixar tudo automático, tá? Tudo automático, não é difícil, tá? Isso aqui é mais para players iniciantes e intermediários. Eu ainda uso isso aqui. Eu não sei se no futuro eu irei alterar para mudar, né? Deixar aí para pegar só o que eu quero. Mas, por enquanto, eu estou satisfeito aí com o auto-pegar deles aí. É até bom, né? Eu pego bem mais rápido. Aqui em avançado, galera. Aqui na retícula, você pode selecionar como a retícula é mostrada para vocês aí, tá? Na hora que vocês vão mandar uma granada, né? Lança granada e granada. Eu recomendo deixar em projétil, que aí vai fazer uma retícula, uma curva, né? Quando você for mandar granada, aí você vai ver um pouco da trajetória que essa granada ou lança granada irá fazer. Isso aqui ajuda muito mais, tá? A bússola não é recomendada. A bússola é recomendada só para o arco mesmo, mas o arco já vem por padrão, esse modo bússola. Aqui seria sensibilidade, sensibilidade geral da câmera. Vocês podem configurar em alto, médio ou baixo. Eu deixo o meu personalizado, né? Minha sensibilidade. Lembrando que isso aqui vai de cada mouse para cada mouse, tá, galera? Alguns mouses são mais rápidos, possuem mais DPI. E outros são mais lentos, então, já viu, né, pessoal? Então, aqui vai de mouse para mouse. Aqui você tem sensibilidade, né? Sem mirar, 90%. Com a 4X, 20%. Com 2X, 25%. Com a 8X, 10%. Sensibilidade da mira, que tem outro aqui, ó. Também, sem mirar. E aí você configura do jeito que você quiser. Eu deixei padrão as duas. Aqui nós temos a aba som. Podem ver que eu deixei a minha música de fundo desabilitada. Deixo todos os volumes no máximo. De menos os efeitos sonoros que eu abaixei. Por que os efeitos sonoros não estão tão bons assim? Eu posso aumentar se eu quiser, né? Posso aumentar o efeito sonoro. Só que vai ficar muito alto, né? Vai ficar muito alto aí. Isso aqui você escuta talvez até os passos do cara. Lembrete de som. Aqui são lembretes sonoros que o jogo dá. Tipo, quando a safe fecha. Quando tem airdrop caindo. Deixa permitir tudo. Entrada de voz. Essa aqui é interessante. Entrada de voz, galera. É... É por onde sai sua voz, tá? Você deixa aqui todos os canais. E a saída de voz você deixa só para a equipe. A entrada de voz seria a voz que você escuta, tá? É a voz que você escuta. Por que você deixa todos os canais? Porque aí você vai poder escutar os inimigos também. Quando eles estiverem com o microfone liberado. E aqui você só vai falar com sua equipe. Caso você marque saída de voz todos os canais. Você também irá falar com todo mundo do jogo, tá? Se a pessoa tiver com essa opção habilitada. Ele irá falar com todo mundo também. Isso aqui é um pouco complicado. Porque se você deixa seu microfone liberado. Deixa nessa opção e deixa seu microfone liberado. Quem tiver com essa opção ativada irá escutar você. E isso pode atrapalhar dentro do game, né? Para a pessoa descobrir que você está escondido ou alguma coisa. Deixa essas duas opções marcadas, tá? Que isso é um controle aí de áudio. Beleza. Aqui agora nós temos... É... A aba amigos. Para adicionar um amigo, você vai clicar aqui. E pode procurar o ID dele. Lembrando que meu ID seria esse aqui, né? 1000, né? 1000, 1000, 1364. Ou seja, se eu colocar esse ID aqui, ó. E procurar, iria aparecer eu. Olha lá, aparece eu na verdade. Só que eu não posso me adicionar, tá vendo? Então se você quer adicionar um amigo, pega o ID dele. Ah, onde que eu vou encontrar o ID do meu amigo, né? O ID do amigo. Você vai pedir para ele entrar no perfil. Que é no canto superior esquerdo aqui, ó. Tem aqui, ó. ID, ó. Aí o seu amigo te passa o ID dele. E vocês se adicionam. Por que eu estou falando que é mais fácil adicionar pelo ID? Porque tem muitos nicks parecidos, galera. E os nicks tem diferença para maiúsculo e minúsculo. Se não tiver as letras idênticas, tá? Tanto minúsculo quanto maiúsculo, você não irá conseguir adicionar seu amigo, tá? Aqui são os jogadores que você jogou recentemente. Aqui a lista negra. Não sei nem por que esse cara está na lista negra. Aqui você tem a lista de pedidos de amizade, né? Que vai aparecendo aqui. Aqui você pode coletar ouro que seus amigos enviam para você. Agora tem a opção pegar tudo. Quando você clica ali e pegar tudo, você pega tudo. Beleza. Mais uma opção. Deixa eu ver aqui. Aqui pessoas que vocês têm intimidade. Você pode convidar essa pessoa para ser um amigo íntimo. E completar missões dentro do game para ganhar mais pontos e recompensas. Ok? Aqui, ó. Em convidar. Vocês podem convidar os amigos. Que vocês já têm na lista. Vocês podem convidar jogadores que estão no saguão. Esperando aqui por uma partida. Ou você pode convidar jogadores que vocês já encontraram dentro do jogo recentemente. Ou também podem procurar pelo nome dele aqui em cima. Ou ID, né? Aí você procura o nome do fulano aqui. E dá uma procura, né? É um jogador inexistente que realmente não existe esse jogador. Agora, galera. Aqui nessa aba à esquerda aqui, ó. Nessa aba à esquerda é muito interessante. Aqui nós temos o passe de batalha. Esse passe de batalha, galera, ele dá diversos benefícios para vocês aí que estão começando agora. Quais benefícios são? São basicamente skins e recompensas de level, tá? Você pode ganhar várias skins com ele. Tanto sendo o básico ou o flex, né? O passe flex, logicamente, é muito mais em conta. Porque irá dar skins exclusivas e permanentes para vocês aí, ó. Tá? Para você adquirir o passe flex, você precisa adicionar cash ao jogo. Que é algo que eu vou ensinar vocês depois aí, beleza? Então tá aí, ó. O passe flex, galera, ele tá custando, se eu não me engano, 680 diamantes. E se você completar o passe flex até o final aqui, ó. Ganhando todas essas recompensas. No final do passe flex, você vai ser recompensado com um total de 300 diamantes. Ou seja, seu passe flex saiu, na verdade, por 380 diamantes apenas, beleza? Aqui nós temos as missões, missões diárias. Todos os dias elas são reiniciadas, tá? Vocês podem completar todos os dias missões diferentes. Então, se você completou 3 missões hoje, diária, amanhã terá novas missões. E aqui são as missões semanais, né? Eu ainda não completei, tá? As missões semanais, elas liberam com passe flex. Mas como já estamos na segunda semana, o jogo já liberou a primeira semana gratuito pra quem não tem passe também. Aí a gente pode fazer agora a segunda semana gratuito. Quem já tem o passe flex pode fazer a segunda semana já também, ó. Olha aqui. Interessante, né? E quem tem o passe pode comprar essas skins de armas permanentes por uma quantidade de moedas estelares menor, tá? Vocês podem comprar qualquer skin dessas aqui, ó. Por uma quantidade de moedas estelares menor. Olha que interessante, ó. Aqui a gente já tem o passe flex, ó. Isso aqui é muito interessante, né? Olha lá. De 800 diamantes, você vai pagar 480. Só que, lembrando, eu preciso estar com o meu passe flex nível 12. Olha lá, level 12. Beleza? Agora aqui em missões diárias, vocês têm uma série de missões diárias pra completar no jogo, né? Todos os dias vocês terão missões diárias. E ao completar essas missões, vocês irão pegar essas recompensas aqui, ó. Essas recompensas aqui vocês trocam por medalhas, tá? Ó, o primeiro baú que é trocado com 5 medalhas, vocês podem ganhar essas recompensas aqui, ó. Que estão nesse primeiro baú. Lembrando que vocês podem ganhar até 3 recompensas. Ou seja, eu posso ganhar 3 tipos de moedas estelares, ou 3 tipos de gold. Ou gold, moedas estelares e skin. E aqui, ó, seria o baú de 30 medalhas. Esse baú de 30 medalhas é um pouco melhor, né? Ele tem bastante, bastante coisa. Olha pra vocês verem aqui, que interessante, ó. Muita coisa mesmo, né? Olha aí, que show de bola. Aí é só clicar aqui em trocar. Você tem que ter a quantidade de medalhas suficiente pra trocar. Beleza. Então, é... Missões diárias. Em evento, aqui conseguimos, né, recoletar mais recompensas diárias. Aqui você logando todos os dias, você ganha recompensas diárias. E aqui, ó, tem um evento de... Pra você que é youtuber, você que tem um canal aí, né? Não sei qual é a quantidade de inscritos que pede. Mas você pode fazer parte deste programa. Aqui é o modo oculto. O modo oculto é o novo modo, tá, galera? De jogo que está rolando. Se você, ó lá, derrote 3 exploradores no modo oculto. Se você conseguir derrotar 3 exploradores no modo oculto, você irá ganhar 300 de gold e 50 moedas estelares. E aí, a partir daí, você vai completando e vai ganhando essas recompensas aí, beleza? Aqui tem avisos da manutenção, né? Avisos de manutenção que você pode ver também. Vamos aqui, então, nessa aba da esquerda. Aqui temos suprimentos. Suprimentos, galera, você terá acesso a todos os recursos que você já tem. Eu tenho 177k de gold, né? 177 mil de dinheiro de ouro. Eu tenho 2.060 moedas estelares e 10 diamantes. Aqui eu consigo ter acesso às novas skins. Eu posso ver as novas skins. Comprar o Passy Flex. Essas novas skins foram lançadas. Eu posso ver aqui, ó. Tá vendo? Olha, eu posso clicar aqui, ó. Clica em comprar. Tá vendo? Ela só vende em 10 dias. Algumas skins são 10 dias apenas. Outras são permanentes. Por exemplo, essa aqui é permanente. Se eu quiser comprar ela permanente. Essa aqui eu já tenho, né? Se eu quiser comprar ela permanente. Ela irá custar 300 diamantes, ó. Então, ó. Aqui você tem acesso a baús. Esses baús aqui podem ser abertos com ouro, tá, galera? Esse baú aqui, ó. Pode ser aberto com ouro. Esse baú aqui pode ser aberto com moedas estelares. Caso você queira ver as recompensas que tem dentro desses baús. Vocês cliquem em prévia. Aí vocês vão ver as recompensas que tem dentro desses baús. Deixa eu voltar aqui de novo. Olha lá. Eu quero ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Entenderam? Aí eu olho aqui as recompensas. Essas recompensas mais altas são as mais raras que podem vir no baú. Aqui temos uma série de trajes e novas skins que foram lançadas também. Aqui eu posso selecionar. Ah, eu tô com um personagem mulher. Porém, eu quero visualizar como ficaria nesse personagem homem. Aí eu troco pro personagem homem e seleciono aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Voltei. Lembrando que visuais femininos são diferentes de visuais masculinos. Então, você não poderá usar visual feminino nem masculino nem masculino nem feminino. Tá? Então, fiquem atentos aí na hora de comprar as suas roupas. Beleza? Aqui temos alguns acessórios. Alguns itens, né? Como a gente chama de sugador de almas, né? Ou desintegrador de materiais. Aqui temos um pacote. Dentro desse pacote você tem uma série de itens que você pode ganhar também pagando apenas 20 diamantes. Né? Isso aí é sorte, tá galera? Temos algumas outras skins aqui também que vocês podem comprar. Paraquedas. Tudo bem organizado, tá? Pra você comprar e se divertir aí. Aqui em depósito são todos os itens e skins que eu já tenho, tá galera? Isso aqui é tudo que eu já possuo, ó. Aqui é todos os itens que eu já possuo, tá vendo? Todos os itens que eu tenho. Mesmo se tenha, seja permanente, ele ainda estará aqui. Aqui temos a galeria. Na galeria você pode visualizar todas as armas do jogo, tá? Já lançadas no modo normal. Lembrando, no modo normal. E olhar também a quantidade de dano, poder, precisão, estabilidade, cadência de tiro e até o alcance da arma. E você também pode visualizar a raridade delas. Incomum, Raro e Épico. Como ela seria no modo Épico, tá vendo? Ó. Por exemplo, eu quero ver aqui essa arma aqui, laranjada, né? Que seria lendário. Aqui ela é lendária, tem o poder de 46, precisão 47, estabilidade 30, cadência de tiro 50 e alcance 86, ó. Aqui também eu posso equipar as minhas skins que eu já tenho. E aqui você pode visualizar diversas outras coisas que tem dentro do game também. Beleza, aqui temos a aba guild, né? Na aba guild aqui você pode entrar em uma guild já criada ou criar sua própria guild. Mas lembrando que pra criar uma guild necessita de 5 mil moedas estelares, né? Complicado isso aí. Vamos sair aqui. Aqui, galera, temos a personalização de construção. Eu não recomendo vocês mexerem aqui ainda, porque aqui já vem por padrão a melhor construção de todas. As construções automáticas, galera, elas são predefinidas, entendeu? Essa aqui é a construção padrão, entendeu? Ao você apertar sua tecla de construção automática, irá formar uma construção dessa maneira aqui, ó, entendeu? Nesse padrão. Então, esse padrão já é o melhor padrão que existe até o momento. Então, quando você aperta de novo o botão de construir automático, irá construir uma construção dessa. Essa aqui é a melhor construção, igual eu falei pra vocês. Beleza? É, então vamos lá. Deixa eu sair aqui. Vou salvar. Hum... Outra coisa que eu posso mostrar pra vocês é que o sistema de ranking, né? Aqui temos acesso aos placares geral. No modo solo, dupla, esquadrão, pelotão, né? Aqui, ó, classificação, placar da classificação. Contagem de abates, placar de decoração, né? Pra quem tem mais pontos de decoração, né? Seria skins, né? Fashion. E aqui, placar de popularidade, que eu tô em primeiro, né? Ganhando bastantes fãs aí. Outra coisa que eu posso apresentar pra vocês é o certificado oficial aqui, né? Alguns jogadores têm, por exemplo, eu, né? O meu perfil. Você pode procurar os jogadores pra seguir também. Deixa eu ver aqui. Pessoas que te seguiram, né? Você pode presenteá-los também. Aqui, ó, em recomendar, são partidas que você pode assistir, né? Partidas que estão rolando neste momento, que são recomendadas pra vocês aí. Vocês podem assistir essas pessoas. Partidas de amigos que estejam rolando. E de pessoas que você segue. Vamos ver outra coisa aqui. Temos no canto inferior esquerdo, temos o chat. E aqui no chat, galera, vocês podem conversar com o pessoal do saguão, né? Aqui temos os chats de amigos. De amigos que vocês têm. Eu já tô com 137 amigos. Eu tô com mais do que eu posso ter de amigos. Nossa. Não sei como, mas tudo bem. Aqui é os chats de equipe. E aqui seria o chat de guild, se eu tivesse uma guild. Então vamos para o game, né? Vamos ir. Mais uma função aqui que eu quero apresentar pra vocês. Essa função aqui, ó. Essa chavezinha. Clicando nessa chavezinha, galera, você pode mandar um feedback pra empresa, né? Relacionada a lag, problemas com arma, outros. Problemas com exibição, problema com construção, áudio, movimento. O que vocês quiserem, tá vendo? É só selecionar, enviar aqui até 280 caracteres e mandar pra eles, beleza? Aqui no canto superior esquerdo, de novo, ó. Aqui a gente tem acesso ao nosso modo carreira, né? Temporadas que a gente já enfrentou. Modo solo, dupla, esquadrão, pelotão. Aqui são informações do seu perfil. Nessa caixinha aqui, ó. A gente tem recompensas que a gente recebeu dos amigos e das pessoas que nos seguem, né? Aqui eu posso alterar meu nick uma vez. Uma vez eu posso... Apenas uma vez eu posso alterar meu nick. Esse aqui são os botões para liberar a fala, né? Dentro do game eu libero ou muto. Pra mim escutar os jogadores, entendeu? Eu posso mutar ou deixar ligado. Aqui eu dou um zoomzinho no personagem pra deixar ele mais bonito. E aqui, ó. Nós temos uma opção antes de iniciar o game. Eu posso iniciar o game em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Isso vai do meu gosto, tá? Eu sempre gosto de jogar em terceira pessoa. Porque ainda não inventaram um modo único para a primeira pessoa, né? Quando inventarem eu vou jogar. Aqui, ó. Nós temos acesso aos modos, né? Modo clássico. Que eu posso jogar sozinho. De dupla. Esquadrão. Ou pelotão, né? Solo seria 1, né? Seria só eu. De dupla, 2. Esquadrão, 4. Até 4, no caso. E pelotão, até 5 jogadores. Beleza? Se eu deixar essa opçãozinha aqui, ó. Marcada. Automática. E clicar aqui. Eu irei parear automaticamente com outros 4 aliados. Ou seja, eu selecionei o modo pelotão, né? No máximo 5. Eu serei pareado automaticamente com outros 4 jogadores para formar uma equipe. Beleza? Caso eu não queira fazer isso, eu posso entrar no modo solo aqui. Aqui seria o novo modo que está rolando, né? O modo oculto. É um modo de jogo aí onde você se esconde com uma moitinha e tudo mais. É bem divertido, bem engraçado, tá? Aqui você pode olhar o manual de combate dos jogos. E aqui tem vários modos que já passaram e que podem voltar a qualquer momento, tá? Então, basicamente é isso. Sala personalizada, vocês irão precisar de ter permissão do game, né? Para a sala personalizada. Deixa eu ver o que mais aqui. E o treino, galera, é o que eu recomendo vocês começarem a fazer. Treino aqui, ó. Vocês vão completando as missões básicas e vão ganhando recompensas. Moedas estelares, ó. Isso aqui é como se fosse um cash. Então você vai aprendendo a jogar a partir daqui, ó. Esse é o treino básico. Faz aqui, depois faz essa, depois faz essa. Depois faz essa. Aí você vem nesse treino aqui e vai passando, ó. Entendeu? E no final, depois que você completou todos os treinos, você ainda pode treinar selecionando uma arma. Eu posso vir aqui e selecionar uma sniper, por exemplo. Eu quero esse sniper aqui. Eu quero treinar com esse sniper. Velocidade de movimento do inimigo, tá? Ou alvo, se eu quiser. Posso deixar um alvo. Velocidade normal. E aqui eu seleciono a distância que esse alvo vai estar de mim. Depois eu clico aqui em ir para treinar num lobby de treino, né? Isso é bem divertido. Outra coisa que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tem algumas recompensas aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Uma outra recompensa aqui. Deixa eu ver onde que tem essas recompensas. Não, acho que eu apresentei tudo pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o básico do game. Então, pra vocês iniciarem, é só clicar nesse botãozão aqui. Iniciar. E selecionar o modo que vocês querem, né? Então, espero que eu tenha apresentado tudo do game pra vocês. Espero que esse vídeo fique bastante explicativo. Que vocês aí daqui não jogaram ainda o jogo, possam jogar. Aqui tem alguns anúncios também, ó. No canto superior direito, tá? Pra vocês aí. Depois eu faço um vídeo ensinando a vocês a colocar cash no game, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixem o likezão nesse vídeo aí. Compartilhe com o seu amigo que ainda não joga Creative Destruction. E quer jogar esse Creative Destruction aí, ó. Pra ele entender um pouco do game. O jogo é bem bacana. É bem divertido, tá? O jogo se baseia em 100 jogadores, né? Que se caem em uma ilha e se enfrentam, né? Procuram armamentos, né? Escudos. E se enfrentam entre si. É bem divertido aí. Você pode jogar com o seu amigo. Pode jogar sozinho se quiser também. E é isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo demais. Expliquei bastante. Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.